BICICLETA 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 CARN 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 SHGAS 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 PIPA 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 CELVAGEM 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 ESTOMAGO 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 Cantar Cantar Desenhar 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 Comida 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 Dinheiro 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 Bicicleta Bicicleta Carne Carne Chegar Chegar Pipa Pipa Selvagem 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 Estômago 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 Cantares 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 Desenhar Desenhar Comida 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 Dinheiro Dinheiro Baixo 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 Fábrica 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 Porta 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 Escova 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 Vejo 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 Mover 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Livro 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 Caro 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 Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Baixo Baixo Fábrica 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 Porta 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 Escova 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 Vejo 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 Mover 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 Caro Café da manhã Café da manhã Quer 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 Descansar 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 Imagem 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 Academia 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 Prata 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 Molhado 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 Elefante 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 Acertar 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 Falar 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 Professor 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 Quer Quer Descansar 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 Imagem 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 Academia Academia Do W creativity Pulho Molhado Molhado Elefante Elefante Acertar Acertar Falar Falar Professor Professor Tigela 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 Dar 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 Puxar 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 Crescer 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 Lição 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 Nadar 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 Rompas 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 Fumaça 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 Por 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 Pôr. Fora. 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 Tigela. Tigela. Dar. Dar. Puxar. Puxar. Crescer. Crescer. Lição. Lição. Nadar. Nadar. Rompas. Rompas. Fumaça. Fumaça. Pôr. Pôr. Fora. Fora. Exame. 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 Prisão. 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 Humano. 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 Oficial. 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 Cão. 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 Muito, 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 ervilha, 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 ervilha. Esperança Mesa 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 Manter 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 Exame Exame Prisão Prisão Humano Humano Oficial Oficial Cão Cão Muito Muito Ervilha Ervilha Esperança 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 Memória Ponte Ponte Pintura 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 Doce 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 Geleia 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 Veja 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 Reposa 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 Enviar 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 Virar 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 Cadeira 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 Memória Memória Ponte Ponte Pintura Pintura Doce Doce Geleia Veja Veja Reposa Reposa Enviar Enviar Virar Virar Cadeira Cadeira Venha 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 Conversa 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 Régua Arregua 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 Mudança 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 Rir 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 Ausente 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 Gis 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 Esperar 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 Osso 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 Segui 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 Vanha 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 Conversa 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 Régua 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 Mudança 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 Rir Rir Ausente 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 Gis 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 Esperar Esperar Osso 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 Segui 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 P P P P Compreendo 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 Cinzento 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 Latido 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 Tuão 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 Juquita 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 Grosso 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 Mentira 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 Cavalo 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 Vivo 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 Pé Pé Compreendo Compreendo Cinzento 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 Latido Latido Leão Leão Joquit Cavalo Vivo Vivo Cotevelo 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 Tor 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 Cor 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 Apreciar 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 Verbeiro 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 Jardim 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 Sobrinha 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 Ovo 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 Lento 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 Tor 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 Cotevelo Cotevelo Tor 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 Cor Apreciar Apreciar Verbeiro Verbeiro Jardim Jardim Sobrinha Sobrinha Ovo Ovo Lento Lento Tor 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 Bravo 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 Trancar 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 Desculpa 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 Negrão 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 Louco 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 Caderno 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 Pensar 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 Pimenta 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 Água 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Bravo Bravo Trancar Trancar Desculpa Desculpa Negrau Negrau Louco Louco Caderno Caderno Pensar Pensar Pimenta Pimenta Água Água Sala de aula Sala de aula Utono 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 Fritar 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 Cedo 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 Frita 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 shell ifs Muzica Frita Vitória 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 Palco 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 Saltar 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 Imenso 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 Pópto 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 Otono Otono Fritar Fritar Cedo Cedo Formiga Formiga Vitória Vitória Palco Palco Par Par Saltar Saltar Imenso Imenso Pobre Pobre Fácil 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 Tubarão 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 Fresco 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 Dizer 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 Escrever 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 Sentar 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 Sujo 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 Vegetal 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 Cura 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 Fácil Fácil Tubarão Tubarão Fresco Fresco Dizer Dizer Escrever Escrever Viagem 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 Sentar 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 Sujo Sujo Vegetal 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 Cura 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 Guarda 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 Embus 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 Camisa 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 Dedo 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 Feliz 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 Polgar 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 Pais 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 Anel 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 Lovat Lavar 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 Através 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 Guarda 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 Ambos Ambos Camisa 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 Dedo 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 Feliz Feliz Poles Palavos Apres Pulgar 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 Pais 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 Anel Anel Lavar Lavar Através Através Baixa 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 Azul 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 Águia 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 Convite Encontrar 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 Tia 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 Chuteiras 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 Assar Açar 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 Juntos 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 Gravata 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 Baixa Baixa Azul Azul Águia Águia Convite Convite Encontrar Encontrar Tia Tia Chuteiras Chuteiras Açar 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 Juntos Juntos Gravata 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 Bravo 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 Uralha 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 Coçar Quaçar 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 Dormir 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 Sobrinho 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 Legal 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 Casar 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 Volta 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 Seco 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 Batata 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 Bravo 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 Orelha Orelha Caçar Quaçar Dormir 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 Sobrinho 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 Legal Legal Casar 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 Volta 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 Seco 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 Batata Batata Elogio 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 Sozinho 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 Gato 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 Forte 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 Tio 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 chão 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 filho 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 chão com fome com fome com fome com fome conhecer conhecer Conhecer, 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 romance, 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 elogio, elogio, sozinho, sozinho, gato, gato, fort, fort, tio, chão, chão, filho, filho, com fome, com fome, conhecer, conhecer, romance, romance, leva, 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 placa, 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 vent, 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 transportar, 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 ligás, 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 Sorriso Corpo 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 Faca 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 Obrigado 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 Golpe 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 Leva Leva Placa Placa Dente Transportar Transportar Lugar Lugar Sorriso 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 Corpo 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 Faca Faca Obrigado 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 Golpe 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 Clima 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 Futebol 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 Contagem 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 Rato 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 Morrer 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Aguarde 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 Bonita 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 Casal Casal Ponte 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 Clima Clima Futebol 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 Contagem Contagem Rato 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 Morrer 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Aguarde Aguarde, aguarde. Bonita, bonita. Casal, casal. Ponto, ponto. Ódium, 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 ódium. Azidar, azidar, azidar. Almoço, 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 almoço. Verde, 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 verde. Doente, 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 doente. Segredo, 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 segredo. Finum, finum. Finum, finum. Finum. Bolsa, bolsa. Bolsa, bolsa. Nublado. 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 Rá. 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 Ódium. Rá. Ódium. Rá. 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 doente, 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 segredo, segredo, finum, finum, bolsa, bolsa, nublado, nublado, ra, ra, boca, boca, para trás, para trás, para trás, para trás, voa, 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 cor, 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 coelho, 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 ponto, 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 médico, 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 coelho, 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 coelho Senhorita Choro 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 Boca Boca Para trás Para trás Boa Boa Corre Corre Coelho Coelho Ponto Ponto Médico Médico Cofinho Cofinho Senhorita Senhorita Choro Choro Viver 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 Tertaruga 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 Comprar 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 Vaca 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 Ampla 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 Certo 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 Agora 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 Perna 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 Vai 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 Barato 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 Viver Viver Tartaruga Tartaruga Comprar Comprar Vaca Vaca Ampla Ampla Certo Certo Agora Agora Perna 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 Vai Vai Barato 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 Usar 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 Inferior 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 Braço 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 Chantar 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 Infermeira 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 Garfo 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 Termina 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 Carne de porco Carne Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Jardins lógico Jardins lógico Jardins lógico Jardins lógico Contar 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 Usar Usar Inferior 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 Enfermeira Garfo Terminar Carne de porco Carne de porco Jardim zoológico Jardim zoológico Contar Contar Frango 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 Saia 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 Pai 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 Herói 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 Triste 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 Preencher 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 Mate 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 ruined Guambiar 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 serpente 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 mosca 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 frango frango saia saia pai pai herói triste triste preencher preencher mate mate bombear bombear serpente 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 mosca mosca medo 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 buraco 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 pequeno chica chic chic bebida 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 esporte 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 atrás 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 gritar 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 mão 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 medo buraco 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 pequeno pequeno verifica 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 chic chic bebida 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 microfone e irlanda em par Mão Mandar 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 Maçã 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 Orar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Erros 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 Novamente 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 Claro 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 Ferver 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 Frio 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 Ótimo 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 Mandar 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 Troia Maçã 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 Orar 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 Depois de depois de arroz arroz novamente claro claro ferver ferver frio frio ótimo ótimo gouache 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 vale 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 cortar 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 Tiers 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 Ulong Um Ulong Um Grand Grand Grande, grande, somente, 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 relógio, relógio. Relógio, relógio, alto, 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 sonho. Sonho, sonho. Sonho. Guache. Guache. Vol. Vol. Cortar. Cortar. Ter. Ter. Longo. Longo. Grande. 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 Somente. 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 Relógio Relógio Alto Alto Sonho Sonho Osso 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 Toque 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 Dirigir 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 Responda 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 Família 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 Contra 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 Wats 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 Castanho 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 Em 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 Interruptor 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 Osso Osso, osso, toque, toque, dirigir, dirigir, Responda, Responda, Família, Família, Contra, Contra, Vados, Castanho, Castanho, Em, Em, Interruptor, Interruptor, Ver, 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 Sangue, 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 Ensinar, 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 Lápis, 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 Flor, 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 Escolher, 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 Querida, 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 Bod, 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 Presente, 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 Presente Pausa 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 Ver Ver Sangue Sangue Ensinar Ensinar Lápis Lápis Flor Flor Escolher Escolher Querida Querida Bode 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 Presente Presente Pausa Pausa Peito 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 Ler 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 Calça 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 Estude 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 Filha 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pergunte-se 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 Perguntas Perguntas Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Leites 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 Peito Peito Lir Lir Calça Difícil Difícil Estude Estude Filha Filha Pedir emprestado Pedir emprestado Pergunte-se Pergunte-se Fido do pé Fido do pé Fido do pé Leite 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 Precisar Precisar Amarelo 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 Apagador Gostar 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 Sanduíche 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 Rápido 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 Joelho 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 Voto 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 Aeronave 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 Cola 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 Precisar Precisar Amarelo 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 Apagador 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 Gostar 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 Sanduíche Sanduíche Rápido 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 Airnave Cola Cola De volta De volta De volta De volta De volta Coronograma 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 Exposição 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 velho comer 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 urso 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 pele 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 dentista 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 Colocar 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 Preto 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 De volta De volta Cronograma Cronograma Exposição Exposição Velho Velho Comer Comer Urso Urso Pele Pele Dentista Dentista Colocar Colocar Preto 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Com licença Antes, 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 mensagem, mensagem, mensagem. Amiga. 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 Vestem. 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 Cozinhar. Cozinhar. Musculo. 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 Fraco. Fraco 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 Joulaibol 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 Com licença Com licença Antes Antes Mensagem Mensagem Amiga Amiga Veste Veste Quente Quente Cozinhar Cozinhar Músculo 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 Fraco Fraco Vulaibol Olho 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 Fortuna 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 Ventoso 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 Trabalho 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 Empurrar 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 Costa 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 Socorro 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 Pato 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 Experimentar 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 Olho Olho Fortuna Fortuna Ventoso 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 Trabalho Trabalho Refeição Refeição Empurrar Empurrar Costa Costa Socorro 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 Pato 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 Experimentar Experimentar Mueva 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 Evu E vou E vou E vou Tênis 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 Passar 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 País 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 Pogás 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 Dança 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 Ombro 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 Fêmea 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 Borboleta 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 Mueva Mueva Avô Tênis Tênis Passar Passar País País Pogar Pogar Dança Dança Ombro Fêmea Fêmea Borboleta Borboleta Feio 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 Orgulho 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 Cozinha 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 Amarbo 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 Açúcar 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 Alegria 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 Língua 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 Aluna 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 Visita 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 Caminhar 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 Feio Feio Orgulho Orgulho Cozinha Cozinha Amarbo Amarbo Açúcar Açúcar Alegría 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 Língua Língua Aluna 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 Visita 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 Caminhar Caminhar Doces 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Faço 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 Jovem 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 Com sede Com sede Com sede Com sede Coltar 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 Pão 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 Vezibol 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 Custoleta Custoleta Costoleta Costoleta Velozes 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 Doces 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 Por aí Por aí Faço Faço Jovem Jovem Com sede Com sede Com sede Com sede Coltar 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 Pão Pão Vezibol 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 Costoleta Costoleta Velozes Velozes Mau 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 Porco 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 Pergar 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 Rocha 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 Amor 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 Preocupação 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 Vender 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Vum vairo Vum vairo Vum vairo Vum vairo Mãe 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 Mão Mão Porco Porco Pergar Pergar Rocha Rocha Amor 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 Preocupação Preocupação Vender Vender Eu vou. Eu vou. Bombeiro. Bombeiro. Mãe. Mãe. Patrão. 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 Pescoço. 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 Pega. 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 Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Chapéu. 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 Aprender. 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 Aprender Nariz 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 Tesouras 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 Policial 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 Cheio 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 Patrão Patrão Pescoço 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 Pega 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 Avô 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 Chapéu Chapéu Aprender Aprender Nariz 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 Tesouras 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 Policial 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 Cheio 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 Teo Aprender Aprender N